Gargalhada e Selvagem está sendo montada pela primeira vez no Brasil. Ela já foi montada na Broadway na década de 80, no início dos anos 90, se eu não me engano. Christopher Durang, que escreveu. E a primeira vez que vai ser montada aqui, a gente está muito... empolgado em trazer esse tipo de comédia para o Brasil, nesse momento que a gente está vivendo, nessa retomada, vamos dizer assim, do teatro, da vida. E nada melhor do que rir. Eu estou no espetáculo Gargalhada e Selvagem fazendo um homem. Sim, meu personagem chama-se homem. É difícil resumir o que é esse personagem. Ele é um homem que vai fazer um workshop de positividade, de personalidade, para ver se ele consegue melhorar um pouco como ser humano. E ele vai dar uma palestra para as pessoas, para vocês. E ao mesmo tempo que ele vai falando as coisas boas que ele aprendeu no curso, ele vai falindo, ele vai vendo as coisas ruins do mundo entrando, e ele tentando lutar contra aquilo, tentando ser uma pessoa positiva, que eu acho que é uma das maiores formas de comédia que a gente tem, que é aquela coisa que a gente fala que a gente ri do outro, né? Se alguém às vezes leva um escorregão, você sem querer, você ri. Isso é inerente, você é do ser humano, a gente ri. Eu me identifico em alguns momentos com ele. Sei que eu sou uma pessoa que eu tento ser positivo na minha vida, mas às vezes o caos... A televisão que você liga, o jornal que você vê, o mundo está caindo, mas você... Não, vamos embora. O sol nasceu, o dia está brilhando, vamos ver o dia bonito. Tem muitas coisas no texto. Todo mundo vai cutucar alguém, vai falar... Meu Deus, eu sou assim, igualzinho, fulano. Sabe? Eu adoro esse tipo de humor de identificação. E essa peça é recheada disso. Então, assim, acho que o público vai ver na loucura desses dois personagens uma identificação, uma estranheza, e talvez se identifique muito com a neurose deles. E com a neurose vem a comédia, porque eu acho que a comédia dessa peça está no caos, está na neurose, está na tentativa desse homem, dessa mulher, sobreviverem ao mundo louco, ao mundo triste, e mesmo assim eles tentam ser pessoas incríveis, bacanas e altruístas, e eles, ao mesmo tempo que eles tentam, eles desmoronam. E esse desmoronar na frente da plateia é que é o grande trunfo do espetáculo.